E aí, sejam bem-vindos ao quarto episódio do NihonCast. É o quarto, né? Não tô errado, né? É, tá certo. É, é o quarto. É muito sono, eu ainda não sei distinguir as coisas. Vamos lá, galera. Estamos de quarto, não. Não, não estamos de quarto, tá? Estamos de cinco. Já. Então, galera, hoje a gente tá aqui com o Luiz. Presente. O Luiz não me deixou no vácuo de novo. Nossa, o Luiz tá virando uma sonhinha fial, tá ligado? É. O Heron. Fale isso, cara. Oi, tudo bem? O Zara. E aí, me roubou carteiro. Finalmente, o Zara. O Zara, o Zara voltou. Fez falta no podcast passado. E o Miguel. O que eu tô escutando? Hoje não tem bordão, porque eu não consegui pensar em nenhum. Podia ter dito assim, xoflango. Xoflango. Vai buscar catupilir. Vai buscar catupilir. Então tá, galera. Vamos começar o Nihonguiz dessa semana falando sobre... Preconceitos otakus. Olha só, tem cinco tipos de pessoas aqui que eu separei. Aí vocês decidem quem vocês querem falar primeiro. Tá. Tem aquele cara que se acha superior porque vê anime legendado em vez de dublado. Tem o cara que ele se acha superior por ver animes podasticamente inteligentes, tipo... Tem o cara que se acha melhor porque curte o anime que todo mundo curte. Tipo, você não conhece tão ali? Ah, mas tá melhor. Então, tá, você é nudo. E, bom, tem aquele que se acha melhor porque assiste bem mais animes que você. Tipo, eu assisti quatro mil animes na minha vida. E também tem o último que, bom, te considera um otaku só porque você olha, tipo, o anime que até o mendigo da esquina conhece. E tem um que tu não falou, que acho que tu não lembrou. Tem aquele cara que se acha melhor do que os outros porque assistiu animes antigos e acha os antigos melhores que os novos. É, o Nostalgia. É. Cara, então, sabe aquele... Sabe aquele momento que você chega e diz assim pra um amigo? Cara, o episódio de ontem de Sensei, a Omega, foi muito legal. Aí ele olha pra ti... Não, gente, o pessoal do Omega fez alguma coisa decente. É mais ou menos isso. Ele chega pra ti e olha bem no fundo do teu olho e diz assim, ômega lixo. Você não pode dizer que é fã de Sensei é porque você não viu o clássico. O clássico é melhor, não sei o que, não sei o que. Não, cara, é tipo, só que não é dessa. Tá, o Omega é um lixo. Mas não é só o clássico que é bom. Eu gosto de canvas também que se foda. Não, aí tem os canvetes. Além dos clássicos e dos omeguetes, tem os canvetes. Cara, canvete é muito chato, velho. Eles reclamam de tudo, impressionante. Primeira co... Cavaleiro do Zodico. Primeira coisa que aquela merda tinha chamado Sensei Riu, velho. É isso aí, cara. Como é que é? Repete que eu não entendi. Devia se chamar Sensei Riu, cara. Se chama Sensei Riu, pela porra. O Shiryu que sabe a porra toda, velho. Pois é. O Shiryu tem história, velho. Qual que é a história do Seiya? Beleza. Qual que é a história do Seiya? Ele é um trouxinha, órfão, que foi pra... Que foi para os atuários proteger a Atena e nunca mais saiu da Friend Zone. Pois é. Não, mas ele sai da Friend Zone. Sai? O cara no Omega não é... O cara no Omega não é o Seiya, velho. O Seiya no Omega aparece muito vagamente. Não, no começo, né, depois... Pois é, mas é o Seiya no Clássico ele não sai da Friend Zone, velho. É verdade, no Clássico ele não sai. Mas vem, vem, vem. O que você veio? É. Aí o Kimono aparece, tá? O que é, então, o Beate ou o Megate? É, porque o Luiz não... Sabia o que que era. Então, cara, o caso aqui não é... Não é sensei. O caso aqui são as pessoas que se acham melhores porque assistiram os animes clássicos. Tá? Aí tem... Cara, aí tem só Dragon Ball, tá, cara? É, tipo... Tem aquele cara que chega e diz... Não, Dragon Ball era bom. O resto é lixo. Naruto é lixo. É, Goku... Goku Ouna. Goku Ouna. Não, fala que Dragon Ball é o resto. Eu viro pra ele e falo... Cara, mas existe o Dr. Manhattan, que é quase um deus onipresente. Não interessa. Goku Ouna. Que é? Não, cara. A mão nele. É impressionante, velho. Esses caras... Eles são muito chatos. Os que acham que os animes antigos eram os melhores e os novos não podem... Não podem ser bons. Não fale, meu povo, que assistiu Yu Hakusou na manchete, cara. Pra que? Que foi diferente você ter assistido na manchete se eu não assistido o bola da internet. É o mesmo anime, cara. Logamente, cara. Aí tem... Não, na TV aberta tinha uma emoção a mais, cara. Por causa que todo dia você tava ali assistindo um episódio novo, aí você tava comentando seus amigos, tá assistindo a internet, a gente tá grunando bem, que coisa. É verdade, tipo... Por exemplo, eu tive a inteligidade de nascimento em 98, a manchete já tinha fechado, cara. Tipo assim, era legal, era legal de assistir na TV, porque, tipo, a gente que pegou essa época de manchete, a gente pegou uma época muito boa, que passava anime na TV aberta, cara. E anime bom, tá ligado? Passava até Tokusatsu. Isso era legal, mas não é porque eu assisti na manchete, Cavaleiros do Zodíaco, que eu sou melhor que tu que assistiu online, tá ligado? Nada a ver. Sim, o Manoel tem essa consciência, entendeu? Sim, o Manoel tem essa consciência, entendeu? Os dois assistiram, então, tipo, os dois assistiram, tanto online quanto o que pegou na manchete. Os dois assistiram, então... É, é o mesmo anime. Sem contar que o pessoal cresceu, o da TV manchete foi trabalhar, e não sabe que na TV Globo também passou o caralho pra caralho. Tinha os desenhos escrotos? Tinha, mas passava anime também. Passava, passava. Passava Yu-Gi-Oh, passava... Passava 3, Jimon, Dragon Ball. Dragon Ball passou na Globo? Ah, passou, verdade. A TV Globo passou até o Dragon Ball clássico. Exatamente. O Avatar, embora não seja anime, também é muito bom, passava na Globo. É. E no Iache passou na Globo. Agora é o melhor anime de todos, né? Encontro com a Fátima Bernardes. Isso aí é bom. Ah, esse aí é... Oh, esse é top. Melhor, melhor anime ever. Mas então... Não perco um. Mas então... É... Cara, se você assistiu o anime na manchete, você não é melhor do que eu, ou do que o Zaro, ou do que o Eron. Que... Você só é velho. É, você só é velho. Tipo... É... Eu assisti Digimon 1, o primeiro. Nossa. Cara, é impressionante a quantidade de gente que diz que Digimon 1 era o melhor de todos e que os outros são uma bosta. A mesma coisa que eles falam do Pokémon, né? Que a primeira temporada do Pokémon era muito melhor. Mas tu falou isso... Mas tu falou isso pra mim quando eu te falei sobre o DataSquad. Exa... Tá, mas daí é que tá. Não, não é exatamente isso. Cara, o DataSquad é uma rosa. O DataSquad... O DataSquad é ruim. Era isso que eu ia dizer agora. É... O Eron, ele só assistiu o DataSquad. Tá? O DataSquad é ruim. São pessoas da page e não me culpem. Não me culpem. É... Mas não é porque o Eron só assistiu o DataSquad que ele... E que ele é pior do que eu, tá ligado? Não. Ele só não teve oportunidade de ver os outros. O DataSquad... Eu lembro que você passando na TV Globinho. É... O DataSquad era ruim, tá ligado? Eu não curti muito, mas... Ah, sei lá, cara. Não tinha aquela emoção de você comprar salgadinhos e aquelas cartinhas pra você juntar. Pra fazer um mapa. Verdade. Cara, eu lembro que... De bom, tinha até uns iogurtidinhos loucos deles, véi. Saudade de bom. Agora eu tô imaginando. Eu tô imaginando o Tunga, o Caraná. Eu tô imaginando como é que vai ficar a imagem nesse vídeo. Porque, tipo, geralmente, no 1, no 2, no 3, tem... Outros personagens relacionados com o que a gente falou. Só que agora a gente tá falando de iogurtidinho. Vai ter o quê? Vai ter ali o... O Chambé. Na imagenzinha. Vai ter aqueles Yakuts. Eu vou botar um Yakuts na imagem. Bota um algumão segurando ali. Ai, que louco, véi. Então... Outros tipos. Algo... Próximo tipo... Próximo tipo de... Preconceituoso. Fala daquele que você acha melhor por ver anime intelectual. E fala que o resto é tudo de bebê, cara. É muito engraçado isso aí. Verdade, verdade. Fale desse, tá ligado. Fala num anime inteligente aí. Ah, Death Note. Tá, e outro? Ah, ah, ah. Deixa eu falar. É. Tipo, eu assisti Death Note, tá? Death Note é bom. Death Note é um anime inteligente. É um anime só pra pessoas Que... Que tenham... Uma inteligência mais avançada. QI elevado. QI elevado. É pra pessoas que tenham QI elevado. Cara... Falei, tá aí. Que tenham QI elevado. Que tenham QI elevado. Que tenham QI elevado. Que tenham QI elevado. Não, tipo... Ah, Death Note é pra pessoas com quem mais levado. Tá, mas tu entendeu o que já sucedeu no anime? Ah... 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 Eu vou anotar essa... Cara, eu aposto. Depois que o Ellie morreu, ninguém nem sabe que merda aconteceu ali, velho. Cara... É muito chato. Eu aposto com você que eles não sabiam nem isso que tava acontecendo. Eu assisti... Eu assisti um pouco do anime. Eu não cheguei a ver o Ellie morrer. Ah, desculpa. Eu assisti um pouco do anime. Por quê? Porque quando eu tava olhando, chegou uma filha da mãe pra mim. Olhou bem na minha cara e disse... Ah, tu tá vendo Death Note? Legal. Só é ruim porque... O Ed morre. Não, só é ruim porque o Kira morre no final. Nossa, velho. Valeu, mano. Ô, mano, mano. Bota uma música triste na edição agora. Música... Música... TJ, música para chorar. Cara, foi triste aquela... Aquela vez, cara. Eu me lembro que eu fiquei desesperado. Eu tentei assistir o próximo episódio, mas eu parei no meio e disse... Por quê que eu vou ver essa merda? Se no fim o Kira morre, qual é a moral? É, mas você poderia assistir pra saber como ele morre. Não, mas eu perdi a vontade total. Eu ainda vou assistir de novo um dia. Mas sabe que ainda hoje eu não assisti Death Note. Eu só li um mangá. Ah, mas pelo menos você sabe a história. Ah, você sabe a história já? É. O pessoal que tá assistindo aqui. Ah, já, ó, temos outro tipo de preconceito aí, galera. Aqueles que se acham superiores porque... Porque viram o mangá e o anime. Também tem, né? Ah, verdade. Eu vi muitos animes e não vi os mangás dele, mas tipo... Mas só que... Tem pessoas que ficam me zoando. Ai, seu bosta, o traço do mangá. É o melhor que tem. Por exemplo, o Nexorcist. É que tem uma variação, cara. Você vai ver bem o anime. Ele tem bastante enrolação. A história não é tão... Como é que fala? Idêntica ou original que seria o mangá. Daí o pessoal começa a achar bastante. Por causa que tá lendo o mangá, que tá lendo a história original. É, cara. Sendo que o anime acrescenta bem mais detalhes. Porque tem 20 minutos, entendeu? Então tem que encher mais isso ali. E outra. Se eu começo lendo o mangá, eu não vou ver o anime. Porque eu sei que vai ter coisa diferente. E eu não quero pagar de 20, entendeu? Eu tava lendo o Blood Lab, que é um anime, ele bem... Ele tem uma coloração bem macabra e pá. Não é só pra ser vampiro, mas enfim. E quando eu fui ver o mangá, o anime, ele... O que fizeram com o anime, cara? Coloriram ele. Ficou muito... É, tipo, eu não falava. Colorido, tá legal. E aquelas pessoas que acham que... Anime dublado não merece respeito. É... Cara, a pessoa só teve contato com o anime Porque via o desenhinho. Que ela nem sabia o que era quando era criança, cara. É, que era desenhinho... Desenhinho com olhos grandes. E era isso. Era isso aí, cara. Assitia Dragon Ball, Dimon, Pokémon. Ou então, na rede de manchete, Yu Hakusho, o Cabe do Zodíaco, Shurato, sei lá. Mas assistia as coisas dubladas, se não me engano. Aí depois foi procurar, se informou, Descobriu que existia legenda, Que era em japonês. E saiu por aí, se achando melhor. Como se já tivesse nascido sabendo, né? É, é tipo, o cara... O cara leu uma coisa dizendo que era anime, Daí quando chegou assim, Ah, eu assisti aquele desenho, Não sou bosta, anime. Falava ético. Geralmente as pessoas que tem esse pensamento São da geração Naruto, tá ligado? É... São os devidos... Eu também faço parte dessa geração Naruto, Porque eu só comecei a assistir anime mesmo, Depois que eu fui procurar Naruto, Porque Naruto acabou metade da história, Eu fui procurar mais anime que eu assisti. É, tipo, eu só fui conhecer o anime, Depois que eu acabei de ver todos os episódios de Naruto, Que saíram no SBT. É... Acho que também foi, cara. Foi por aí, veio por aí. Muita gente começou assim, cara. Pois é, eu também. O problema é que... O pessoal acha que só existe Naruto no mundo. Só Naruto presta. Daí, começa a odiar outros animes. Daí tem que se ajudar certo. É, que foi um dos tipos que eu disse. Ai, você não curte esse anime super conhecido? Seu lixo pôr. Tipo, gosto de cada um, entendeu? Se eu não gosto de Naruto, Boas, eu acho. Pois é. Se eu não gosto de Naruto, Eu não gosto de Naruto, cara. Esse negócio de Naruto aí é... É uma merda, tá ligado? Porque, cara... Ah, tem falado. O bagulho, O fã de Naruto é Dragon Ball, tá ligado? Ah, Goku. Quem ganha é Goku ou Madara? É óbvio. O Goku ganha, né, cara? Já nem pensou? Ou Madara, cara, não sei. Não, não tem como o Madara ganhar. Na verdade, o próprio... Porque é o seguinte, velho. Ele tem o Rinnegan. Se for... Ele tem o Rinnegan. Óbvio. Se for a inspiração que a Geek Dama é por energia, O Rinnegan vai absorver. O próprio... Mas o que você pode fazer essas? O próprio que você falou que não tem nenhum único personagem do Naruto Que seja mais lógico do Dragon Ball. Óbvio que o Dragon Ball é um pouco de apelação mesmo. Sem falar que... Vamos pegar esse negócio de... Desses olhos poderosos do Madara, por assim dizer. Dizem que o Goku perderia no caso do Rinjutsu. Mas só que o Goku, ele tem todo um treinamento. E isso que mental. Ele não tem como cair no Rinjutsu. E como o Goku é geralmente extremamente mais rápido e mais poderoso que o Madara, Ele ganha fácil do Madara. Não tem nem muito cedido. Não precisa nem poder, tá ligado? É só no soco. Tem uma coisa que o pessoal precisa entender. Ah, mas isso é muito apelão. Caralho, o anime é apelão. O criador do Dragon Ball fez o anime pra gente que não gosta de esperar. Tipo, Naruto era um bostinho no início. Aí ele foi crescendo, foi ficando mais forte. O pessoal foi acompanhando isso. Dragon Ball não. Cara, já é foda do início ao fim, entendeu? É só luta e pancadaria pra quem gosta de ver. Tem aquela diferença. Na verdade, qualquer anime é apelão, cara. Tipo, eu tava vendo durar a... E porra, moleque... É, os cara pulam de prédio. Os cara caem, sei lá, bate na parede. Eles quebram a parede inteira. Não quebram nenhuma costela. É, tem uma máquina de rio girante na cabeça, tá ligado? Os cara pulam metros e metros de altura quando caem. Tipo, eles nem flexionam os joelhos, tá ligado? Eles simplesmente caem, assim. E não quebram nada. Mas aí ela é uma máquina de rio girante na cabeça e tá de boas aqui. Eu tô tão fio. É, é, é. Só que é isso que dá graça. É, assim, tipo... Que é o, digamos, o sobrenatural do anime. Se eu não tiver isso, que graça tem. Todo mundo morre no primeiro do episódio. É, mas tipo, eu tô falando que todo anime é apelão. Mas não seja pouquinho, tem apelação. Nem todo. Se você for começar a ver, por exemplo, os Life of Life... Óbvio. É, se tu começar a ver esses, tipo, Shoujo também, o Kokobi. Que não vai ter um tipo de Shounei. Enfim, qual o próximo tipo de... Qual o próximo tipo de preconceituoso aí? É, aquele que é o hipster dos animes. Eu busco lá no submundo os meus animes. Você nunca vai conhecer eles, porque eles são desconhecidos. Tá, primeiro. Se fosse tão do submundo assim, provavelmente não teria legendado. E tu teria que saber japonês pra poder assistir. É, verdade. É, verdade. Verdadeiro. Se fosse tão do submundo assim, né, cara? Vamos... Agora, cara, tem muito anime que não vem pro Brasil. Que ninguém pega pra legendar. Porque realmente são meio do submundo. Mas... Sei lá, velho. Ou tinha uma merda. Mas hoje em dia isso é meio raro. Por causa que ele tem uma lista lá dos animes da temporada, né? E de legenda sempre os todos que estão lá. Verdade. Hoje em dia isso é meio raro. Hoje em dia é raro ter um anime que não passa a ser legendado. Se fosse um subjetivo. Então o cara pra pegar um anime meio do submundo assim, tem que ser um anime meio antigo até. Só que... Ou dublado. Tem aquilo dublado. É. Ah, mas tem aqui. Não! Ai, cara. Ou tem que saber japonês. Tem assim também, né? Aquele esquema de... Ah, eu me acho melhor porque eu assisto anime de verdade, tá ligado? Não é coisa modinha. É coisa que eu vou procurar pra assistir e tal. Que eu acho que era essa ideia que o Zara queria, velho. Que eu perdi. Que eu perdi. Cara. Muita coisa. Cara, isso é ridículo, tá ligado? Tipo, eu assisti o anime modinha da mesma maneira que tu assistiu o anime desconhecido. Eu assisti o primeiro episódio, gostei e continuei vendo. Provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu contigo. Agora, eu não tenho culpa se metade do mundo gosta do mesmo anime que eu gosto. Exatamente, se eu gostei. Eu não vou parar de gostar porque todo mundo gosta. Tipo, qual é o sentido disso? Pois é. Eu gostei muito disso aqui. Ah, mas tu tá sabendo que muita gente gosta, né? Ah, eu desgostei. É? Isso é ridículo. Não, o negócio é assim. É tipo, você não pode gostar de uma coisa só porque todo mundo gosta. Ah, isso é ridículo. Mas você também não tem culpa de todo mundo gostar da mesma coisa que você. Exatamente, vai por ti mesmo. Agora, agora é aquele negócio assim, tipo, Sword Art Online. Todo mundo gostava, tá ligado? Mas não foi porque todo mundo gostava que eu fui assistir. Na verdade, eu não assisti Sword Art Online. Eu não assisti até hoje, cara. Pois é. Não dei espor. Ah, no Exorcist também, uma galera gostava e eu não assisti. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Eu fui assistir, mas chegou no meio, eu não gostei e parei. Mesmo sendo, meu Deus, o Pica das Galáxias, todo mundo curte e não sei o que, tá ligado? É. Pronto. Agora, se eu começo a gostar do negócio, eu vou assistir. Tipo, o Naruto era modinha, eu gostei e eu continue assistindo, olha, até hoje. Quando o cara fala assim, ah, eu curto a gente que ninguém curte. E aí o anime que ele curte, vira modinha. Pessoas que dizem, assim, meu Deus, eu assisti Naruto, sou um otaku. Eu acho que se tu assistir só um anime, tu não pode ser considerado otaku, cara. Ah, isso é tão relativo. Não, digamos assim, ah, eu assisti o Naruto, eu assisti 20 episódios do clássico do Naruto, sou um otaku. Não, tu não é. Não, isso é relativo, cara. Isso é bem relativo. Tipo, eu gosto da cultura japonesa. A gente assistia anime, pode ser otaku, tá ligado? Na verdade, a definição de otaku seria aquele que é viciado em alguma coisa. Exatamente. A palavra, o Japão. Uma coisa é otaku. Só que aí que tá a luz. Sim, mas levando em consideração que tem... Sim, mas levando em consideração que tem tanta gente que sabe demais, tá ligado? Tipo, que nem ninguém é coisa. Alguém que começa a entrar nessa vida de otaku agora, digamos, Tipo, ele vai saber só a pontinha do iceberg, tá ligado? Verdade. Mas aí é que tá. Otaku é relacionado à paixão. Sim, um anime que já conseguiu se sentir apaixonado por essa parte da cultura japonesa, Tecnicamente, ser um otaku. Não existe níveis de otaku. Isso aí é coisa que se inventam. A pessoa viu 40 animes, mas... É uma paixão que alguém que viu. Os dois são otaku. O tipo de criminão, entendeu? Exatamente. O que é que existe pessoas que podem ver 40 animes e ainda não curtem, Mas se dizem otaku só por ter visto nem pra caralho, entendeu? Então é uma coisa meio que ela assiste de pessoa pra pessoa. Na minha opinião, é claro. Pode discordar. Pois é, cara. Aí tem assim, ó. Eu. Eu, o Eron, o Zara talvez, não sei bem, porque eu não converso muito com ele. Mas... Tipo assim, eu assisto... Eu não assisti muitos animes. O Luiz assistiu bem mais animes que eu. Mas eu gosto muito da cultura japonesa. Eu procuro estudar sempre um pouco da cultura deles. Estudei japonês e tudo mais, tá ligado? Eu me considero... Eu sou um dos caras que estudam japonês. Três, na verdade, que pensaram. Na verdade, eu sou mais apaixonado pela cultura japonesa do que pelos animes, na verdade. Exatamente, eu também. Eu sou mais apaixonado pela cultura do que pelos animes. Eu também. Eu não digo que eu me considere um otaku. Porque... Aqui no Brasil, otaku tem várias definições bizarras, né? É. Mas... Mas... É, o que torna ser um otaku no Brasil muito complicado. Mas vamos... Vamos tomar otaku como se fosse amante de cultura japonesa, tá? É... Eu me considero um otaku desse tipo. Eu sou um amante de cultura japonesa. Agora... Tem pessoas que assistem muitos animes. Se dizem otaku, mas não são. Por exemplo, a minha ex-namorada, ela assistia anime comigo, assistia muito, ela assistia anime, assistia muito anime até, lia os meus mangás, mas... Ela não era assim, tá ligado? Ela não gostava da cultura, não gostava de nada. Ela só assistia por assistir e lia por ler, tá ligado? Aí ela se dizia, ah, não, mas eu também... Eu também sou otaku, não sei o que, não sei o que. Não, tu não é, tá? Tu só assiste por assistir e tu só lê por ler. Mas... Então, a pessoa... Tem gente que assistiu um anime só. Tipo o Naruto, por exemplo. Que gosta e que passou a gostar da cultura japonesa a partir da que eu li, tá ligado? Cara, eu não vejo problema nenhum nele se dizia otaku, mas tem gente que tem preconceito com isso. Posso fazer o quê? Mas eu conheço pessoas que já viram só o Naruto e tiraram conclusões da cultura japonesa baseada só em Naruto. Ou seja, tipo, sabe? E a coisa muito sem sentido. Ah, sim. Mas já que tudo que acontecia no Naruto era exatamente como acontecia no Japão. Gente, eu falava, não, cara. Não era. Que louco. Agora sim, ó. Tipo, tu pode assistir só Naruto, passar a gostar da cultura japonesa, explorar a cultura japonesa e se dizer otaku. Até aí tudo bem. Agora, tu assistir só Naruto e... Tirar conclusões por aí, não pesquisar nada por fora e sair se dizendo que sabe tudo do Japão, cara. Tu é um idiota, velho? Tu é um idiota, cara. É, mano, quem faz esse tipo de coisa, juro, é justamente quem quer pagar uma imagem pros outros pra ser aceito em algum grupo. Aí quem tá ouvindo esse podcast, eu aconselho que você não faça isso. Não seja um babaca. Não seja um babaca. Não seja um babaca. Tá, aí as pessoas que preferem... aquelas pessoas que se acham melhor porque assiste anime online, né? Assim, eu assisto online é porque eu tenho prejuízo, porque é mais rápido. E porque eu geralmente não assisto anime duas vezes. Por que que eu vou baixar? Pois é. Cara, eu assisto anime online, mas eu não fico jogando a cara de todo mundo, ah, sou melhor porque eu assisto online. Não, só porque tem uma internet que eu for baixar o anime e eu vou me fuder, cara. Eu vou pôr orientais da minha vida. Sim. Mas é, cara, sei lá, eu assistia coisas online, eu assistia coisas online quando eu tava lá na casa da minha mãe, que a internet era ruim pra caramba. Aí era mais vantajoso assistir online do que baixar. Mas quando eu tô na minha internet, eu prefiro baixar, porque eu pego em HD o negócio, boto na TV da sala e assisto de boa, tá ligado? Ah, sim, se tu gosta de conforto, então é bem bom. Cara, não importava a situação, porque eu já tava sendo editado, eu odiava assistir anime online, assim, então eu baixava, mesmo que demorasse muito mais, por causa que eu baixava muito do lado da qualidade. Pois é, tem que me pareça, no meu computador velho, funcionava melhor quando eu baixava do que quando eu assistia online. Eu assistia online, tava travando, cara. Pois é, depende da internet também. Às vezes é bom pra baixar, mas quando tu vai ver online, fica travando aquele lado do suco. Preconceito contra One Piece. Tem aqueles que acham que só tem porque assistem One Piece e tem aqueles que acham que é fodão por não assistir One Piece. Cara, eu não assisti One Piece, mas eu não me acho fodão, só achando que é uma bosta. Sim. É, cara, é engraçado o que a gente faz, cara. Eu, 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 por um tempo, comecei, eu fiquei me achando porque tinha assistido 600 episódios em menos de, Menos de dois meses, tá ligado? É, tá perfeito, essa foi a coisa ainda. Só fodão. Sofadão, gastei duas vezes da minha vida, tá perfeito. Não, mas tipo, eu acho engraçado quem fala assim, ó. One Piece é um lixo. O que que você curte? É o retail, né? Não, cara, o que eu pedi do que aí é o hashtag chateado aqui, ó. Olha o butthurt. Hashtag chateado, velho. É, eu tô sempre com plágio, mas é bem inspirado, assim, esse problema. Cara, tu não tá entendendo, o Mashima aprendeu a desenhar com o Oda, velho. Pois é. Não tem como você não ser parecido. Sim, mas aí é que tá. Se as coisas são parecidas, por que achar um bom e o outro lixo? Eu não entendo, velho. Eu acho que a história, né? Ou a pegada de... Não, mas não por história. Tem gente que fala dando praço mesmo. O Perteio tem aquela pegada de RPG e o One Piece tem aquele negócio de pirata, tá ligado? Que eu não curto muito esses negócios de pirata. Não acho interessante. Tu não curte pirataria, então? Não. Cara, é tipo, eu pessoalmente, eu não gosto dos dois. Não gosto nem dos dois, mas tipo... Também não. Tem gente que gosta, por que tem essa pegada de RPG, tem pegada nos feitos, que tem o anime. É. Entendeu? Cara, eu vou ser sincero. Não, o Fate e o Fate o cara vai assistir, é tipo... Espera aí, a gente já volto. Eu vou ser sincero, eu assisti só um episódio de Fair Tale e assisti sete episódios de One Piece. E mesmo assim, eu ainda acho que eu gostei mais de Fair Tale do que de One Piece. Cara, que One Piece é o seguinte. Ou você assiste uns 300 eróis, daí você fala que é ruim. Se você assiste menos do que isso, você não usa nada do anime ainda, tá ligado? Pois é cara, daí assim, eu acho que se eu for pegar um dos dois pra assistir, eu ainda vou assistir Fair Tale do que One Piece. Verdade. É porque eu tenho preguiça de assistir tantos episódios, cara. Enfim, plantei a treta, desculpa aí. Nem é por preguiça, tá ligado? Às vezes me dá vontade de assistir One Piece de tantos que a galera fala de bem do anime. Mas... Sei lá, realmente, realmente ele não me chama atenção. Mesma coisa que Bleach. Todo mundo fala que Bleach é bom que não sei o que, mas não me chama atenção. Cara, Bleach não é bom no começo. Ele vai ficando bom, acho que vai ficar melhor. Gente, é muito massa no começo, depois da terceira saga eu começo a piorar. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Desculpa aí, não tô julgando o anime, mas o pessoal te fala. Você acha One Piece ruim? Vem até a metade? Como sim, cara? Eu vou perder metade da minha vida, tá? Vem até a metade pode parar. Já teve um amigo que falou pra mim e disse assim. Cara, não, é porque tem o seguinte, tem o seguinte em One Piece. É que geralmente, geralmente, não é todo caso. O pessoal não assistiu nenhum episódio e fala que não gosta e é ruim. Parece que a criança, tá ligado? Nunca comeu uma comida na vida e não gosta. É, não gosta. É que assim, tipo, já teve amigo meu que chegou pra mim e disse o seguinte. Cara, tu não gostou de One Piece? Não. Quantos episódios tu assistiu? Sete. Ah, para, cara. Tu tem que assistir pelo menos 150. Como assim? Ah, mas é verdade, cara. Não, mas é verdade. Tipo, geralmente... Uma coisa que é boa me chamar a atenção no início, né? Quem tem um saco pra assistir até os 150, começa a gostar já disso. Mas tem que ter um saco pra chegar até lá. Cara, óbvio que tu vai começar a gostar, tá ligado? Porque são 150 episódios acompanhando a história de uma galera, tá ligado? Tu vai acabar se acostumando e se apegando ao negócio. Mas não é porque tu gostou. Isso. Quando tu gosta de um negócio... O Eron disse que não gostou, sacão. Pois é. Quando tu gosta de um negócio... Não é Eron. É, Eron. Nossa, você fala o nome errado. É raro acertar. Quando tu gosta de um anime, tu geralmente gosta dele no primeiro episódio, no máximo, no máximo até o quinto. Mas, sei lá. Eu faço o seguinte, ó. Eu assisto cinco episódios de um anime. É... Geralmente é o máximo de chance que eu dou pro anime. Assisto cinco episódios. Se até o quinto eles não empreender, eu passo reto, nem vejo mais. Sim. E é por isso que eu gosto de episódios como dois ou vinte e quatro. Porque como eles são episódios curtos, ele tem que chamar atenção logo de cara, assim. Pois é. Ah, mas eu tenho acesso aos animes. Você apega ao anime e de repente o anime acaba. Aí você fica tipo... Faça agora, caralho. Complicio. Complicio desse jeito. Perdeu também. Aí você tem que partir pro mangá. Você tem que partir pro mangá. Daí, chegando no semanal, é aquela fissura. Daí é aquela merda. Cara, anime são tipo crack, velho. Verdade. PIA DA DO DIA. PIA DA DO DIA. Oferecimento... Balas Car. Agora em sabor alho. Quero uma sensação refrescante. Chupe caralho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cavaleiros do Zodíaco abriram uma loja. Qual o nome da loja? Tchau, tchau. notícias primeiro power rangers super mega force vai vir para o brasil para o cartoon network power rangers antes ele passava na no jet né que depois virou disney xd mas depois disso depois disso quando veio aquele power rangers samurai ele foi para nickelodeon agora o super mega force vai vir para o cartoon network então nunca teve power rangers no cartão network antes é cara mas cara eu já to meio decepcionado com o cartoon ficando até a série steam daqui a pouco vai ter o que ali sei né cara fazer o que é porque os desenhos dele de agora não estão rendendo porra nenhuma cara verdade os desenhos do cartoon network hoje estão uma merda tá bom parar porque a gente vai voltar o assunto que deveria ter é é vamos morrer um titulador de perna longa morreu cara só por isso porque senão o mundo está muito atual tá agora a segunda notícia que também é de power rangers já tá já tá sendo filmado ou adaptado o power rangers de no charge que é a próxima temporada do de power rangers depois do super mega force não esse esse nome é tão hã? super mega force esse nome é tão sei lá é é que tipo tem é super mega é quase como super mega hiper bosta é que a criatividade a criatividade deles é impressionante sabe eles fizeram uma temporada chamada power rangers samurai fizeram a outra chamada power rangers super samurai aí agora fizeram uma chamada mega force e depois fizeram uma chamada super mega force mas tem que buscar a tradução que vem pra cá tudo claro que? isso nesse caso a tradução que vem pra cá assim e se tiveram colocado tudo parecido? não nos estados unidos já é assim mesmo não digo que obviamente do lado japão certo? ah sim no japão é outro esquema né lá no japão lá no japão não lembro como é que é o nome do power rangers samurai mas o o mega force aqui o power rangers mega force lá no japão é gosei ranger e o power rangers super mega force é que na verdade power rangers no japão não é nem power rangers né é é super sentai tenta ai pra assistir nossa é enfim eu cheguei eu comecei eu me perguntei pra eu sair e voltar ainda na fã de Bowser eu voltei então fã de power rangers já eu enviei pra falar que você tava indo no telefone é deixa quieto cara meu pai ta enchendo meu saco aqui velho enfim e nem ta em goiânia olha só esse essa temporada de no charge ela vai ser feita com base no que o ranger que é o power ranger o super sentai mais novo que tava no japão até pouco tempo atrás eu realmente achei interessante a eles eles cortaram os atores antigos né não vai ter nenhum dos os anteriores que quem assistiu o mega force e vai acompanhar o super mega force vai ver que são os mesmos atores e eles mudam de de power ranger no caso eles mudam as roupas que nem era antigamente lá os primeiros ta ligado que depois do zel veio turbo e tal mas que eram os mesmos atores né é é agora sim o mega force o mega force o super mega force vai ser assim é só que o de no charge vai mudar completamente vai ser outra coisa é o sinopse é a sinopse é a sinopse é um caçador de recompensa vasculha o planeta terra em busca dos primas paragon para obter seu poder e destruir o mundo para impedir que isso aconteça é criada uma nova equipe de power rangers para encontrar os prismas primeiro e lutar contra esse caçador né na teoria na prática é assim vida adolescente meu deus um bicho na cidade vamos lá se investem nossa faísca 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 no brasil deus no brasil no brasil Vem pra TV a cabo e pra Netflix, então dá na mesmo. Daí... Tá, essa era a notícia sobre Power Rangers. Próxima notícia, né? Saiu em jogo o Dinasunda Eleven pra 3DS. Nossa, eu não sabia disso. Saiu, acho que chega semana que vem nos Estados Unidos, cara. Cara, dependendo de como for, pode ser bem interessante, porque o Dinasunda Eleven é tipo o futebol com superpoder, tá ligado? E por que eu sei que eu assistia mais achando meio que sentido, cara? É tipo assim, o cara tava lá na grande área, aí ele ia fazer habilidade, ele tava lá no meio de campo. Aí, quando chutava a bola, o goleiro, tipo, tinha 300 pessoas na área e o goleiro tava sozinho pra defender. Por que que a gente tá falando de futebol? Por causa do Dinasunda Eleven. Por causa do Dinasunda Eleven. Ah. Que é o Super 11, né? É. Não me lembro. Então tá aí, vai sair jogo do Dinasunda Eleven nos Estados Unidos nos próximos dias. Pokémon XY é anunciado um novo Pokémon para o filme. Estão fazendo filme novo do Pokémon XY e anunciaram um novo Pokémon que ninguém tinha visto ainda, que é o... Diense, parece o nome dele. Ele é um Pokémon tipo Fada e Pedra, que vai ser o principal do filme e que provavelmente vai ser distribuído no Japão, talvez nos Estados Unidos também, na bilheteria do filme no cinema, né? Semana passada a gente falou sobre uma notícia de Digimon Fusion, que eu não lembro qual foi a notícia que a gente falou sobre ele, mas a gente falou uma coisa sobre ele. Daí, essa semana tem mais uma notícia, que é que Digimon Fusion vai vir para o Brasil no Cartoon Network. Cartoon Network também é o primeiro Digimon a vir para o Cartoon Network, porque antes era do Jetix, né? O Disney XD e é o primeiro Digimon que vem para o Cartoon Network, o que mostra que o Cartoon tá investindo nos animes, né? Já tem... Já tem... Já tem... Pokémon... Tá, então, onde que passava? A gente teve um ou dois, velho. Um ou dois, né? Não lembro. Eu tinha certeza que ele tinha no Cartoon, velho. Não era no Cartoon, cara. O Cartoon tinha o Pokémon. Daí, o Digimon era do Fox Kids, que depois virou Jetix, que depois virou Disney XD. Disney Carinha Feliz. Disney Carinha Feliz, isso mesmo. Pois é, cara. Então, boa sorte. Digimon Fusion e Power Rangers Mega Force vão vir para o Cartoon Network. Digimon... Ah, sim! A notícia da semana passada era que o Digimon tava sendo dublado, né? No Brasil. Só que, cara, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eles substituíram os nomes dos carinhas. E eu não sei se... Vai ser um nome americanizado, tá? Vai. O nome original do personagem principal é Taiki. E... Taiki pariu. É. Aqui no Brasil vai se chamar Mike. Mas, peraí. Não. Nas outras versões... Nas outras versões dubladas, eles se chamavam Taiki também. Em dublado. Por que vão mudar só agora? Não, cara. É, é, é. É a mesma coisa no Inuyasha. Era Kagome em português. Ah, Gome. Ô, Luiz. Ô, Luiz. É a primeira vez que o Digimon Fusion vai vir dublado pro Brasil, cara. Então, esse Taiki nunca existiu aqui. Ah, então eu devo estar confundindo. Porque nos outros Digimons não tinha um Taiki também? Ah, não. Tinha o Tai. No... Ah, no Tai. No primeiro Digimon era o Tai. Mas também ele era Tai só aqui no Brasil. Porque no Japão é Taichi. No Japão era Taichi. No Japão é... No Japão é... No Japão é Hentai. Ah, daí também tem o... No Digimon 2, que era... No Japão é Daisuke. E no Brasil veio Davis. Acho que os dois únicos que mantiveram o nome foi o Takato do Digimon 3 e o Takuya do Digimon 4. O resto deles trocam o nome de tudo. Mike. Enfim. Então, eram as notícias que eu tinha. Alguém mais se noticiou, sim? Ah, de que não. Fã duplagem já tá surgindo no Nihon Project, não, velho. Sim, foi o Merchand da semana passada. Foi o Merchand. E tem o momento Merchand. O Merchand da semana passada. Nihon Fandube. O Péssimos Dubladores. Não tô brincando, seu amor. Não, cara. Não fala assim. Ok. Semana que vem o tema vai ser... Fanwork. O que é fanwork? É... O que é fanwork? Trabalhos de fã. Por exemplo, Fandube, Fansing, Fansub, essas coisas todas. Tá pensando me ganhar a menor, cara. O Dragon Ball Absalmão, que sai há pouco tempo também, né? E o AE. É. Daí o Dragon Ball é um Fandral, talvez. Fandimation. Mas vocês entenderam, né? Então tá, galera. Essa semana era isso. Espero que vocês tenham gostado. O Zara voltou a falar com a gente. Gripado. Gripado, mas voltou. E semana que vem, então... Claro que não é isso. Sim, né, cara? Semana que vem, então, esperamos você nesse mesmo canal, porém não nesse mesmo horário, para o... O que é que falar, irmãos? Para o NihonCast 5. Isso aí, vamos... Isso aí, vamos... Sobre... Sobre... Vamos ver juntos, vendo o Yakut na imagem desse. Então... Peraí, peraí. Agora eu vou falar uma coisa. Candelabro. Pronto, você vai ter que colocar um candelabro na capa. Galera, vamos para o apelo, vamos para o apelo final. Curta, comente, compartilhe, favorite, dê joinha, se inscreva no canal e curta a Peixeira Virtual, curta a Lixeira Virtual, curta a Nihon Project, curta... É, curta a Lixeira Virtual, tá melhor agora. Curta o caminho de um insurgente, porque eu já estou há um tempo fazendo propaganda. É, curta o caminho de um insurgente, curta tudo. Dê seu apoio para a gente, tá, galera? Quem quiser participar do próximo NihonCast, comente... Comente aonde você estiver vendo esse... Vendo não, ouvindo, né? Comente aonde você estiver ouvindo esse podcast, seja no... Seja no Face, ou no site, ou YouTube, tanto faz. Comente aí que a gente vai entrar em contato com você. Se você quiser participar do próximo. E... É isso aí, então. Certo, galera? Até semana que vem, então. Certo. Tchau. 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 Matagrã. Yakuti. E daí, Luiz? Feitos. Candelabro. E representative do próximo. Você ainda Hold. E aí, Luiz? E aí, Luiz? E aí, Luiz?